Croc, você não tem isso e você não vai pegar nível 2 se a gente vai matar o bagulho, Croc! Como que ele não comprou pra isso, explora! A gente tá incompreendentível internacional, Croc! A gente vai virar meme sempre, mano! Olá, bronzertes! Aqui estou eu, pra contar pra vocês como foi o dia 1 da fase suína do nosso querido mundial, que já começou na abertura com a Fiote tentando arrepiar todos os pelos do nosso ânus. Agora em BNG vs Merd, começamos no bot, com o time chinês, mostrando como uma região, de alto nível, executa um timer. Vai vazando na torre, já tirou a primeira barricada, soldou a merda em cima deles, chegaram no engage, o bim pulou na cabeça do Mirren, tão trocando o agro da torre, aqui no fio do fio do Mirren sem esvida nenhuma, caga um socão pra levar, segurou um pouco a mais, tentou levar, e o time europeu, sabendo que era difícil, bater de frente, foi em busca de vencer, na criação de conteúdo. E agora teve um espaço? Não deixa passar, é! É bom banho! Eita Mirren, não olhou a sentinela no martinho! Aaaaah, sai daí, moleque! O problema com o problema... No mid, o Supa foi lutar pra tirar a Kaisa de perto e acabou dando esse Insec calculado. No fim, a Med ainda tentava defender, mas a BLG fechava assim. Agora em Tese vs T1, enquanto uma criança se perdia pelo palco, Dentro de jogo, o 369 estreava nesse Awards, em grande estilo. Eita! Rapaziada, o tempo era o 369, ele já saiu untado, tá todo mundo da T1 aí, meu irmão! Ai, foi! O Equizual 2, pode ser, aconteceu. Sim, com um. E a primeira luta estava até equilibrada, até a estática do Jim começar a procurar em geral. Gostam desses combos diária, e ainda bem, de novo, dentro da selva, eu falei, eles gostam! Joga todo mundo pro alto, passa a flecha de cristal, a Aurora já foi de base, só que olha o Jim garantido, double kill! Meu Deus, Equilope! Cadê o quadra? O Gombaiú se dá, batido, dá lá! Que outra! No dragão, o velho apareceu, pra mostrar que a gameplay ainda está em dia. Vem que ele owner, vão brincando por ali, quem é que ele é? Ele foi! Chegou na mente, todo mundo arremessou quase pro alto. A chegada, lotemente da Aurora, vai tentar tirar a vida, mas dessa vez o Jack Lock já foi eliminado. A resta acaba já levando o Meiko pra casa, o Faker vai ser abatido, mas o Jack cai por aqui! O velho joga, o velho joga, mano! A velha irmã não tá moço, pô! Depois, o velhaco, se cansou de ver as crianças não fazerem nada, e foi com tudo, pra tentar resolver. Caindo pra cima, salva! Faker, saca roxo! Enlouqueceu! Enlouqueceu! No fim, enquanto o owner saia girando aleatoriamente pelo mapa, o Faker tentava carregar, mas a partida terminava assim. Quem levou flecha de cristal, passa por aqui, acaba achando, reelectando o 369. O time da T1 não consegue esse follow-up, e o Zeus tentava fazer essa chegada mais rapidamente, vira todo mundo pra cima dele. Faker no meio de quatro jogadores, três ali foram pro alto. Enquanto isso, o owner girou bem blade aqui, e vai passando, dando pra cima do Prime. Mas é o time da T1 que tá levando a vantagem na hora da luta, já que Love não recebeu o engage, tá soltinho! E o soltinho pra poder pegar a eliminação em cima dos Eus, com a Yus, é o último que sobra! Ruby quebrado, Nexus no chão, e a vitória da T1! Agora em GG vs. Weibo, o que cê esperava, ser o jogão, acabou rapidamente, se tornando um completo circo. Ele tentando chegar, a galera se defende, jogou o fuso! Caralho, se escondeu? Eu não tô com o prejuízo, pássaro! Caralho, se escondeu, cuzão! E o time da Weibo ainda aproveita esse era alto! Tem mais um! O Light pegou a carona! Vai bater, vai bater, vai bater! Pode te ler, foi pra base, na verdade, encasso! Uh, tá praticamente morto! Nesse momento, equalizador pra limpar o da Divinus, pode ou... Volteu direito, pô! Porque o Lerretz teve que sair no flash! Vai sobrar, hein? O Lerretz ficou pra trás, ainda assim ele vai se recuperando! Olha esse vagabundo jogando! No final, tivemos 40 minutos de muita palhaçada e pouca gameplay, até que a partida terminasse assim! Vai se posicionando! O Brif ficou muito longe! Caiu mais o equalizador que não fez nada! O Crisp vai segurando o dano da Gengi! E o Pace não para! Vem pra cima! Encontrou o Tazani! Tem que sair no flash! O Dragão Ancião ficou com o Ki! E a Gengi agora vai demolendo e obliterando! Esse pra Gengi! Que vem pra vitória! E enquanto o Mei e Aço entravam no palco, íamos pra Fanáticos vs DK! Que começou com o Lucid, mostrando que a mira tá em dia! Já o Boa usava sua caixa boxeadora, pra entrar nele, na trocação franca! Cara, tu tá de sacanagem com a minha cara, pô! E o Gruntaz tinha bebido apenas 8 xícaras de café, e chegou tão motivado, que tava narrando até replay! E a partida estava equilibrada, até os Fanáticos encaixarem essa luta! Daquela garantida, a alma é garantida, o jogo veio junto com o Manoide! A Fenerik quer essa briga, vai dominando a luta! Os abates vão saindo, e o time da DK é obliterado! No fim, a Fanátic tinha tudo pra levar o jogo, mas o Noa foi possuído pelo espírito maligno de Kalec, e acabou indo longe demais! Por enquanto eles vão tentando um barão, um barão muito perigoso, garantido pela Fenerik! Vamos ver a luta que estoura, a DK vai perseguindo, tem zones pra ganhar um pouco de tempo! Vai segurando o máximo que pode, o Scarilin vem tentando, só que parece que a DK finalmente encontra uma luta! Vitória da DK! Já em Trick dos versus LMG, começamos com o Scout, tendo dificuldades pra andar. Estana tá isolada, já vai ser jogado pro alto, pega no pulo, tentou o Flash, mas não tem solução! Eu não consigo clicar, velho! No top, o Zika foi surpreendido, por um Minion, chegando de TP. Ele forte em cima, hein? Opa, mas tem um mapa! É o mapa! É o mapa! É o mapa! É agora que é o Flash! O Zika vai ficar contra o Impact! O mapa tá colado! O Minion mais perigoso de Samba no Drift! Minion! Em seguida, a T-Liquidus usava de toda a utilidade, de seus ultimates, pra decidir as lutas, a favor dos adversários. Do Garete do Dragão pra LNG, só que a briga estoura! O mapa não acertou o T-Liquidus, dificulta o jogo da T-Liquidus! Já perderam o E.O. É o momento de crescimento da LNG, mas o Scout agora em menos de 10 segundos. Vamos ficar ligados, porque o T-Liquidus tem que usar o burrão! Tá aqui o T-Liquidusão! No fim, o time norte-americano não foi capaz de parar os chineses, que fecharam assim. Vai derrubar, vai passar por cima! Olha como veio rápido a LNG pra tentar matar essa partida! O CoddG tá muito detonado, ele tenta o Rangage, por enquanto ele vai ficando vivo. A galera da T-Liquidus se defende, matando o Rangue. Ele quase jogou lá atrás, o ult ficou travado. O balaço 1x1 vai pegando, garante a eliminação! A LNG veio agora sim! Hoje não vai ter milagre não, ou será que vai? Tá muito difícil, o E.F.X. ele tá tendo o jogo, já tinha o triple kill, mas acaba sendo eliminado. A LNG veio agora sim! É GG! Vitória, LNG! Agora em HL vs PSG, começamos com o Viper, logo de cara, apresentando seu cartão de visitas. Jundia vem o teammate pra tentar o combo de dano, não consegue, fica na equipe da Rolife. E ainda vem a pressão de devolução, e aqui pode ter acertado de vez! O Viper Uta, vai puxar a pena aqui, sensacional! Ele ainda consegue fazer uma jogada assim de ser eliminado! E o PSG vai desmoronando! No top, vimos que o Maple, jogando contra o Brasil é leão, mas contra coreanos, vira gatinho. Agora é PSG tentar virar, vai virar meganar. Vai virar meganar, ganhou o tempo, chegou o TP do Zeca! Ai, Maple! E agora ainda vai ser engajada pelo Doran, meganar, 3 pra cima dele, olha o tempo que ele ganha, vai entrar o pit! E aí, meu amigo! Ele é apenas um bagre! No dragão, os coreanos passavam o carro, com mais essa lutada. Pode tentar voltar ainda, ultimate no pino! Tio Ben agora completamente isolado, já são 3 jogadores indo pra cima dele! E a equipe no PSG que parecia que tava flanqueando, a Raul acaba sendo flanqueada! Olha o desastre chegando, caiu o primeiro, caiu o segundo, caiu o terceiro! O tempo pode ser no quarto da jogada! O nível já é bizarro de alto, já! No fim, o Aze caprichou no teleporte, pra facilitar que a partida terminasse assim. Agora o teleporte, culpa na selva, ultimate pega no vai, faz ele suplificar, vem a chegada do Zeca lá em cima com... Fala aí, galerinha do mal, o Lefão na área! Arranma a live, amassa o PSG e garante a vitória! Já em Marines vs FlyQuest, com 22 minutos, tínhamos grandiosas duas kills, até finalmente partirem, pra aquilo que mais interessa. Foi tirando o meio, mas vem ultimate na porta. Tem o Kiaya também logo na sequência, pra tentar fazer essa iniciação, FlyQuest absorvendo o útono pra trás, olha a vida que eles causam! Olha o dano na Calista, que já entra em double kill, pode vir logo mais uma sequência, o Marcina consegue... No fim, a Margarida sozinha já tava mais forte, que o time todo da Marines, e a partida terminou assim. Enquanto que agora o Emo tenta avançar, é capturado no meio do caminho, perde bastante vida. Não, 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 não! Nada, cai ao favor da equipe da Gun, eu sou contra eles! Já é um double kill nas mãos do quad, e o jogo vai acabar! A Gun vem a sua base sendo invadida, e... A FlyQuest vem pra garantir a sua primeira vitória no Mundial! Agora em G2 vs Pain, o time brasileiro, sabendo o que o Dinquedo, poderia aprontar contra o Keps. Já foram logo, botando dois no mid pra ajudar. Deixou o dragão de lado, o Yak do ladinho, mas vai chegar primeiro a G2, vem agora o Entre Mundos, as Air Force Band da equipe na G2, eles abrem agora o placar, o Yak vai ser no placar do Melodinho, que ainda ele vai comente a liberação. Brasil! E a G2 se adaptava ao estilo brasileiro, indo com todo mundo pra top lane. O mal cai a tempo, mas vai ser tempo. Vai tentar fazer agora a proteção, mas ele usa mãos retorcidos pra tentar ganhar tempo, ele não tem mais teste porque ele gastou naquela rota inferior, ele tem o seu ultimate pra tentar também daquela segurada, ele ainda vai tentando sobreviver, queimando, o Yak garante a liberação, vem! Essa é a G2, vai 4 pro top! No bot, a Pain gastava tudo por uma kill, mas se esquecia do resto do mapa. A gente vai lutar, tem 5 contra 3. Vem chegando agora o momento que a Pain pode tentar garantir a liberação pra cima do Yak, fogo tá em cima ali, ele já vai garantir o abate, é o primeiro que cai e neutraliza quem tava com mais recurso, o Miquete também vai ser alvejado. Perdemos essa torre tirando o meio. Apenas o macro game diferenciado. No bot, parecia que a iniciação era boa, até a G2 virar com tudo. Vem muito dano no Wiser, também nessa brincadeira, entre mundos, vem agora o engage da Pain tentando achar uma batalha, a Broken Blade vem agora no ultimate, ele consegue atingir a ação pra cima do Kuro, mas ele pode ser abatido logo na sequência, ele consegue sair no limite, miserável, ai! No barão, tivemos uma luta tensa, onde o Chesquedele decidiu aprontar, e quase passou despercebido. E o Jinkedo já avança pra dar muito dano em cima do Miquex, vai avançar agora também o Kuro, ele consegue encantar os quatro jogadores, o Miquex vai ser executado, passa agora o ultimate, é suporte por suporte, mas a pressão entra pra cima do Kydouka, que vai ser eliminado, isso! Uuuh, que um dano! E o Jinkedo vai tentando bater aí em cima do Yike, o Wiser vai chegando, o teleporte ainda na jogada, vai se distanciando, gastou o flash, mas agora é o Keds que tá por ali, e ele chega com a vila completa, entendizado, e o Jinkedo vai sendo abatido! E o Titãzada estava levando tanta cacetada, que nem sabia mais, o que tava fazendo? Na execução de barão, o Titã agora pode ter o seu ultimate, Eu acho que eu, tomei de um burro! No top, os tradicionais, aproveitavam de todo o scaling da nossa composição, pra perder mais uma luta. Pra tentar fazer esse zone, vem agora a parede, que para completamente o ultimate do KK, Mas o Ransão é obrigado a sair, olha a entrada do Dano! O Jinkedo consegue a eliminação, mas o Wiser também tinha eliminado, o Carioca vem de frente, o Keds... Mas acaba esse Ignite, velho, tá com o gasolina em mim! E as coisas, tavam tão feias pro nosso lado, que a bala do Jink, tava até fazendo culpa. Já fica exposto o solzinho por ali, ele consegue sair ultimate pra cima dele, Já gasta o purificar, vem pro ult, vai ser eliminado! Se vocês tão vendo que alguém tá correndo perigo, você vai deixar morrer, teu irmão! Vai! Não, ninguém tampou! Nem fudendo que isso aqui pegou, velho, de boxe no jeito, mano! No fim, a P.I. inovou, sendo o primeiro time a jogar a fase suína, pegando apenas piques aleatórios, o que resultou na partida, terminando assim... E aqui o jogo pode acabar, meu amigo! Vem pressão total pra equipe da G2, eles já conseguem mais uma eliminação, mas é pra gente que vem... Vai vir! Piquex, se segura como pode, Carioca, o Caioflay atrás, o Aizé consegue interceptação, vai voltar aí no Jink, ele recupera um pouco da vida pra tentar segurar essa base, mas é praticamente impossível! Já temos a eliminação agora, torre de Nexus no chão, Nexus exposto! A G2 vem pro Aizé, pra vitória na estreia deles na fase suíça! Já no sorteio dos jogos seguintes, a Riot inovou tentando sortear, sem colocar nenhum time dentro das bolas. Isso, e assim, apesar de, né, confronto regional e tudo mais, opa, peraí... O que que aconteceu? Tava sem nada no pote... Que time que perdeu hoje pra FlyQuest, inclusive, tá vazio de novo! Opa, surpresa! Então vamos esperar um pouquinho agora pra definir! Sério, Riot Games, ó! Parabéns aí pra você, viu? Vamo lá, né? Então vamo ver quem que vai jogar contra a T1, acho que todo mundo... Acho que todo mundo... É nóis! Meu Deus! Vai! Tomar no cu! Esse foi mais um de loiro da zoeira, falou Bronsettes, até o próximo vídeo, com muito mais jogos! Porém agora, fiquem com o técnico da PEI, explicando todo o sentido por trás desse draft de zonio! Então o early game vai ser bem difícil, tá? Cash é normal, a gente optou por isso, então a ideia é a gente não perder muito e ganhar ali pra frente. Tive aí, vem um card gold atrás aos 20... Até uns dois a gente tanca! Até uns dois a gente tanca! Então beleza! Até uns dois a gente ganha depois! Então beleza! Tchau! 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 Tchau!